O evento é importante para você. Eu sou uma pessoa que explica a história do Timor, que é a parte da Rússia. Eu sou uma pessoa que está no Timor, e depois eu sou uma pessoa que está no Rio de Janeiro, que é a rua de 1960 e tal, o serviço para a paz. Eu sou uma filosofia indiana, e o ponto importante é que eu insisti em que a paz é individual. É uma ideia que tem que retornar a paz, porque não é da qualidade da sociedade, da família, da sociedade e da nação. A paz é uma ideia que eu promove a atividade do culto em relação à paz, da paz. Incluímos a atividade da Rá-lai Maratona, Rá-lai para a paz. Depois na Rá-lau, em 2013, a gente teve órgãos de poderes que o trabalho poder tinha no ser al?. beam with a AtX-lai Maratona e Waratona, ATX-V de na urging as atividades da Rá-lai Maratona, de Timor-Leste, hernal signs organizados e atividade do Thiago Par fixed in vớich-Ur. Nos movimentos continuam em nossa atividade, quase que em Mundo Larantão. A maioria dos voluntários, por exemplo, em Nações Lubuquidas, onde participam, são voluntários. Nos atividades, nós estamos em Mundo Larantão, 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 nós estamos em Mundo Larantão e nós estamos em Mundo Larantão. Sim, eu tenho pensado que esse objetivo, a tecnologia vai ser das atividades na minha região. Também o Túnel Larantão tem uma atividade relevante para Tegutés, a gente mora em Sёл splitting Banksel. Lute de libertação durante 24 anos, a gente mora em Júlia, três bombas que a gente mora em criatura. Para a única área da independência deles, a gente mora em fazer uma experiência pad tenure de violência. Em 2002, 2004, 2006, e depois que os nemos, eles têm violência, como se chama de rama-ambum, como se chama de artes marciais. Então, a atividade de rama-ambum é importante para que sejam os níveis, os níveis de timor, os níveis de rama-ambum, os níveis de rama-ambum, então, a atividade de rama-ambum é importante para que sejam os níveis, a participação, o que é o Armata, a atividade de rama-ambum, e temos que participar, e a atividade de rama-ambum é a região, e temos que participar em a atividade de rama-ambum, e precisamos de contribuição, a participação. Então, o time de rama-ambum é a atividade de rama-ambum, e temos que buscar o voluntário valor. A gente tem a equipe, a gente tem o orçamento do secretário de Estado de Juventude de Português, então seleciona a rua, a rua, a rua, a rua, a participação. Seleciona a MNB, então saímos modelo de Timor-Leste. Seleciona a MNB Serviço para Paz, MNB Ratudo Catacolha, Anelos, Ema Violento, MNB Buca, Hadaia de Paz. Depois, filha mais de Timor, saímos nesse modelo. Então, a gente tem a informação que vai ficar aqui, então, vai ser. A MNB Batudo Catacolha